Bom, Lucas, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo aqui com o Sportbus. Queria começar perguntando o que te conectou inicialmente ao mundo do ralhei. Legal, obrigado pelo convite, Ligia, é um prazer estar aqui no Sportbus pela primeira vez. Bom, na verdade a minha história começa, eu brinco que o meu DNA é das duas rodas, porque a minha história começa como um piloto de moto ainda muito novo, minha família, meu pai na verdade já andava, fazia alguns enduros, já tinha feito próprios sertões de moto e eu quando era muito novo já andava de bicicleta, mas via ele andando de moto e pedia dia sim, dia sim, uma motinha pra eu poder andar com ele. E aí um dia eu tinha por volta de 3, 4 anos, ele falou, ah, quando você aprender a andar de bicicleta sem rodinha, a gente pode pensar numa moto. Pedi pra ele tirar a rodinha no mesmo dia e consegui conquistar aí, vamos dizer assim, minha primeira moto e meu grande amor, assim, pela competição e pela terra, vamos dizer assim, né, foi através da moto primeiro. Claro que dos meus 14 aos 15 anos, dos meus 4 aos 15 anos, desculpa, eu fiz muito de forma como um grande hobby, né, a gente ia no final de semana andar junto com meu pai e com minha mãe, até que as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias dos meus 14 aos 15, quando eu decidi focar realmente pra virar um atleta profissional e tentar uma carreira naquele esporte, né, no motocross e supercross, não era nem rali. E aí, longa história curta, a gente teve uma carreira aí de quase 8 anos correndo de moto e aí eu tive um problema no quadril, no quadril direito, similar ao que o Guga teve, né, o tenista, inclusive fiz cirurgias com os mesmos médicos que ele. Quando eu vi que não ia conseguir mais sustentar aquele nível que o esporte, né, exige no esporte de alto rendimento, finalmente encontrei uma saída que era correr eventualmente de carro nos ralis, né, e claro que meu pai sempre foi muito envolvido com os sertões, ajudou muito a tornar os sertões o que é hoje e eu acompanhei essa trajetória dele lá como fundador e executivo, vamos dizer assim, e aí finalmente fiz essa migração em 2012, eu tinha 22 anos e me apaixonei por competir de carro e assim eu comecei a minha história nas quatro rodas. Você tem uma família de boas condições financeiras, né, você falou da sua conexão com o seu pai, foi milionário assim que você vendeu a startup que você mesmo criou, mesmo assim a sua família ela te apoiou, você tomar isso como um caminho profissional, foi tranquilo, como é que foi essa discussão, essa conversa? Não, eu sempre, nesse ponto a gente sempre foi muito pé no chão, eu sempre fui muito incentivado a fazer esportes e eu acho que o esporte ensina muita coisa, tudo que eu aprendi eventualmente para usar e empreender, né, como eu fiz antes, o esporte te dá muito atributos de condições, vamos dizer assim, de você usar em várias esferas na sua vida, então eu acho que foi bem importante ter esse empurrão dos meus pais para o esporte, né, porque eu falo que talvez eu seria uma pessoa bem diferente se eu não tivesse vivenciado desde muito novo ser um atleta profissional, porque com 14 anos viajava o Brasil inteiro de ônibus com mais cinco jovens também pilotos de moto, indo correr e você não quer perder para nenhum deles, então você treina pra caramba para não ser pelo menos o último da equipe e você tem que saber trabalhar em equipe também, óbvio, então trazer bons mecânicos, trazer bons fisiologistas, né, mais para frente na carreira, então eu acho que tem vários atributos fundamentais para a vida mesmo, especialmente quando você faz esporte de alto rendimento, que para mim foi fundamental, então nesse ponto agradeço bastante os meus pais por esse incentivo, assim. Você foi campeão do Rally dos Sertões com 29 anos, né, muito jovem, chegar a esse ponto tão alto, tão cedo, serviu de combustível para o que viria depois? É, com certeza, eu acho assim, a gente vai sempre colocando, seja na vida profissional ou na pessoal, a gente vai colocando metas, assim, né, você tem um objetivo lá na frente, mas você bota metas até chegar lá, e o Sertões, claro que era uma meta super importante para mim, eu nem considerava ir para um Dakar, por exemplo, né, que é o maior ali do mundo, o mais conhecido, realmente um evento global, então o meu objetivo era primeiro conquistar os Sertões, e claro, quando aconteceu na minha segunda participação, né, com 29 anos e tal, abriu-se um caminho grande para poder, bom, beleza, conseguimos o maior evento aqui das Américas, né, como é os Sertões, na nossa modalidade, mas agora talvez faça sentido ir cruzar o Atlântico e tentar algo na Europa, e foi um pouco nessa linha que a gente traçou, então o Sertões eu diria que foi um primeiro passo, realmente me ajudou muito a ter uma certa confiança de, legal, acho que agora a gente está mais pronto para tentar voos maiores fora do Brasil. Você diria então que a passagem para a Europa, ela foi a virada de chave da sua carreira? Que assim, de usar de águas? Sem dúvida, porque é muito, você está no Brasil, assim, como eu falei, você tem os Sertões que é a grande referência, mas você nunca sabe como é que você é frente ao resto do mundo. Então, esse ter ganho os Sertões, que é um nível altíssimo, eu falei, poxa, talvez agora a gente tenha mais condições de testar, de experimentar. E eu tive essa oportunidade, um ano basicamente depois dessa minha primeira vitória nos Sertões, de fazer uma etapa do Mundial em Portugal, com um carro muito bom, e a gente performou muito bem. Então, essa combinação dos resultados, assim, me deu uma confiança de, poxa, eu acho que a gente não está tão longe de, eventualmente, andar perto das pessoas que a gente só vê na televisão, né? Aí você chegou ao Dakar, né, a Fórmula 1 do off-road, conseguiu o pódio ainda como novato, você imaginou chegar nesse ponto em algum momento? Olha, não, se eu falasse o que eu esperava ou o que eu imaginava, eu estaria mentindo aqui, porque o Dakar é tão distante para a gente, a gente não tem deserto, né? O Dakar acontece 90% em deserto, temperaturas bem diferentes, às vezes muito quentes, às vezes muito frias, tipos de, assim, pilotos do mundo inteiro. Eu brinco que quando você vai no acampamento de um Dakar, parece uma vila olímpica, porque você tem 70 países representados, os melhores atletas da sua modalidade, e era muito distante. Quando eu olhava outros grandes pilotos brasileiros que foram, você via a dificuldade, né? O quão difícil ia fazer aquele evento. Então, a minha primeira ideia foi tentar fazer o Mundial de Rally, que acontece basicamente na Europa, bem, porque é uma situação de pista e de prova mais similar com o que a gente tem no Brasil, né, com os sertões. Mas o Dakar estava muito fora do radar. Mas, de novo, quando aconteceu a oportunidade, também não quis perder, até porque você aprende muito, né? O meu maior medo na minha primeira participação era bater no segundo, terceiro dia, porque você não vive os 14 dias, né? Você perde. Eu falei, poxa, eu não posso dar uma panca aqui e sair do Rally, entrei no terceiro dia. Essa era a minha maior meta. Nem pensava em pódio. Mas quando as coisas, a gente foi evoluindo, foi evoluindo, eu tive do meu lado o navegador, o Timo Goldschall, que já tinha, um alemão, né, que já tinha vencido o Dakar nos carros. Me ajudou muito. E eu acho que a gente acertou bem na estratégia para conseguir um terceiro lugar inédito para o Brasil, né? E sendo o único brasileiro a alcançar um pódio no Dakar, como é que você sente que essa representatividade influencia nos demais pilotos? Como é que você carrega isso para você como conquista pessoal? O que isso representa na totalidade? Olha, essa é uma boa pergunta. É difícil você mensurar, vamos dizer assim, qual foi o impacto desse pódio para os outros, né? Uma coisa que me caiu a ficha, literalmente, quando eu cruzei a chegada do Dakar, foi, poxa, eu espero que isso ajude o esporte no Brasil, né? O Rally no Brasil, que tem os sertões, mas ainda é nichado. Como é que a gente expande o alcance do esporte, que é um esporte maravilhoso. Quando eu cruzei a linha de chegada do Dakar, me veio isso na minha cabeça. Eu falei, caramba, tomara que isso possa inspirar ou ajudar outros atletas e o esporte como um todo. Não sei se foi uma coincidência, mas no ano seguinte foi a maior delegação da história dos sertões do Brasil no Dakar. Em termos de UTV, piloto de carro e tudo. Então, foi muito bacana e foi uma honra e nome também ter levantado a bandeira do Brasil na chegada do Dakar. Para o mundo ver que o Brasil também é muito, muito forte na terra, né? Então, falando em representações brasileiras, quando marcou os 30 anos do falecimento do Ayrton Senna, você publicou uma foto e contou na legenda que a sua família tem uma ligação com eles. Pode falar aqui um pouquinho para quem está vendo a entrevista sobre a foto, sobre a história, trazer mais detalhes? Não, claro. Essa é uma foto que eu já até coloquei também na legenda. Eu já até tinha postado no meu feed há alguns anos. Mas aí, claro, com os 30 anos eu decidi postar de novo e outras pessoas também me seguem para ver. E o Senna, de novo, eu era muito pequeno quando tudo aconteceu. Na foto que eu postei eu tinha nove meses e no acidente eu tinha três anos. Então, eu não me lembro de ver ele correr. Mas, óbvio que todos os meus treinadores, meu pai, minha mãe, sempre falaram com muito carinho do Senna. E ele era, de certa forma, amigo de infância de alguns dos meus tios. E por isso que essa foto foi possível, porque ele visitava a gente de vez em quando, na casa de família, no interior ou na praia. E minha mãe não perdeu tempo de parar ele na bicicleta quando eles estavam saindo para um passeio. E fez essa foto que me marca muito. E, claro, é a grande referência para todo piloto brasileiro, acho que independente da sua categoria, o que o Ayrton trouxe. Especialmente na época, um Brasil difícil e ele tinha o maior orgulho de ganhar nossa bandeira. Então, uma foto muito especial. Foi bacana. Eu ia aproveitar justamente esse gancho. Você falou das categorias diferentes, mesmo ele sendo da Fórmula 1, você está no Rally. Como é que você aproveita os ensinamentos e o que ele trouxe para a gente dentro da sua carreira, em especial? Olha, eu acho que o Ayrton trouxe, o Senna trouxe uma força e uma lição de você fazer com muito amor e afim com aquilo que você está se propondo. Todos os documentários que eu já assisti, tudo que eu já li sobre ele, é muito claro isso, como ele se dedicava 100%. E isso sempre me marcou muito. E minha mãe, às vezes, me falava, olha, se você quiser fazer alguma coisa, você pode chegar em último, mas faça bem feito. E eu acho que isso vem muito do que o Senna fazia, assim, dar o seu melhor, independente do resultado, que uma hora você vai conseguir evoluir. E isso, para mim, é muito claro, assim, é óbvio que para você estar no nível que a gente tenta buscar no Rally ou na Fórmula 1, que for um nível muito alto, você tem que ser muito competitivo. E quando você faz com muito amor e afim com aquilo, eu acho que ajuda muito, porque é tão difícil chegar nesse, né, ser um atleta de alto rendimento que talvez qualquer pessoa racional desiste no meio do caminho. Essa é a verdade, porque é tão difícil. Então, acho que o Senna trouxe essa questão do amor pelo esporte e, claro, pelo Brasil muito forte. E isso eu valorizo muito em toda a trajetória que ele colocou, não só, mas principalmente isso. E na sua categoria, você tem alguma referência específica? Olha, eu sempre admirei muito, claro, olhando o Dakar pela televisão, sempre admirei três grandes pilotos, né, que são o Nasser Alatia, que é o do Qatar, o Carlos Sainz, que é pai do Carlos Sainz da Fórmula 1, atual campeão do Dakar, e que realmente é um fora da curva. Às vezes eu brinco, né, o pessoal, ah, ele é o pai do Carlos Sainz da Fórmula 1. Eu falo, não, você não está entendendo, ele é o cara, que é um cara muito rápido e quatro vezes tetracampeão do Dakar, né. E o Stéphane Peter Hanson, que é um francês, que na verdade é o maior vencedor da história nos carros até hoje. E esses três me marcaram muito, assim, de profissionalismo, de dedicação, de longevidade no esporte. Então, eu tenho como referência. Mas, ídolo mesmo, claro que o Senna acho que é uma grande figura nisso, mas meu pai e minha mãe sempre vão ser minha grande inspiração e referência para tudo que eu fizer. O Carlos Sainz, inclusive, disse que você é uma das referências futuras, né, no Rally. Teve uma troca de ideias, algum conselho ali de veterano para novato, assim dizer? O Sainz foi bem bacana esse último Dakar, porque, claro, a gente estava disputando relativamente perto ali, até o oitavo dia, mais ou menos. O Dakar tem uma etapa que se chama 48 horas, né, que a gente anda até as quatro horas da tarde, para onde você estiver, dorme exatamente ali e acorda no dia seguinte e começa tudo de novo. E a gente parou no mesmo... É um acampamento muito simples que a organização monta nessa etapa e a gente acabou parando no mesmo local. E aí faz fogueira à noite, né, bem frio no deserto. E acabou que a nossa referência foi, a nossa conversa foi legal nesse sentido. Foi a primeira vez que eu pude conversar com ele de uma forma mais profunda, sobre esportes, sobre futebol, Fórmula 1 e tudo mais. Então, enfim, acho que ele foi bem gentil aí em falar essas coisas durante o Rally, mas é um cara que eu respeito muito e uso bastante como inspiração também. Entre todos os seus circuitos disputados até agora, qual você diria que foi o mais desafiador e por quais motivos? Ah, olha, eu diria que o Dakar, por ser em deserto, por definição, ele é a prova mais difícil, né? O deserto, ele é muito traiçoeiro. Você muitas vezes está andando, a gente chama de fora de pista, então não tem nem na planilha. Então essas coisas são muito... Você tem que respeitar bastante, enxergar, ler muito bem o terreno para entender se aquilo, de fato, pode tirar da prova. Então eu diria que o Dakar, como um todo, não é à toa que é considerada a corrida mais difícil do mundo. Você está 15 dias no deserto, 700, 800 km por dia, num ritmo muito forte, né? Você está contra o relógio, 450, 500 km por dia contra o relógio. Então é uma prova realmente muito, muito difícil. E aí, dentro do Dakar, alguns dias ou outros são mais difíceis que o outro, mas como um todo, realmente é uma prova muito, muito dura. A longo prazo, quais ou qual, em específico, o seu grande objetivo competindo no off-road? Depois que você experimenta um pódio no Dakar, ficou muito claro para mim que é quase uma obsessão de tentar uma vitória no Dakar para o Brasil, assim. Porque, realmente, ter experimentado estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Porque eu fiz um terceiro, não um primeiro, mas eu quero muito, muito me dedicar para tentar pelo menos uma vitória no Dakar. Como eu falei no começo, era tão distante para nós brasileiros, mas cada vez mais foi se aproximando. E eu acredito que dá. Eu acredito que a gente tenha condição de, com mais experiência, com mais treino em deserto, mais velocidade, uma hora a gente vai conseguir. A gente falou de amor, assim, mas é meio uma obsessão e paranoia conseguir essa vitória. E na sua carreira, profissionalmente, você pretende explorar outras categorias do automobilismo? Ah, eu acho que tudo que tem quatro rodas e um volante, a gente gosta bastante. Eu até já fiz aqui no Brasil, fui convidado pela Porsche para fazer uma etapa da Porsche Cup. Foi uma experiência bem legal. Então, não tenho, assim, um plano super claro agora para fazer uma outra carreira em outra disciplina. Mas sempre que tem convite, a gente busca aceitar e experimentar. Mas agora, realmente, o foco está muito no off-road, no rally ride. E é isso que a gente tem pela frente, pelo menos nos próximos anos. É isso, Lucas. Muito obrigada. Tem alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Algo que você ainda não falou? Não, eu só queria, na verdade, agradecer muito do apoio que eu tenho recebido. Uma coisa legal que eu recebi muito esse ano no Dakar, eu fiz meu primeiro Dakar o ano passado e esse foi meu segundo, né? E uma coisa que eu tenho recebido bastante é, pô, eu comecei a assistir rally, a acompanhar, depois do seu resultado, porque eu vi algum vídeo seu no Dakar. Só agradecer, realmente, a todo mundo que tem nos acompanhado, torcido. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.